Oi, eu sou o Guilherme e vou explicar como funciona o Diário de Estudos Moderna Plus. Você vai ver como é fácil de usar e útil para estudar. O Diário de Estudos também é um aplicativo para o celular e para baixar é totalmente grátis, claro. Basta entrar com o seu usuário e senha como aluno Moderna Plus e pronto, é muito fácil de usar. Depois de fazer o seu login no portal Moderna Plus, você clica no ícone do Diário de Estudos, aí vão aparecer essas opções. Em Vídeos e Técnicas de Estudos estão as dicas e técnicas de anotações em sala de aula, de leitura e de resumos. Confere lá depois. Em Meu Rendimento, você monitora o seu desempenho em cada disciplina do Diário de Estudos Moderna Plus. É muito legal, já já vou te explicar melhor. Mas vamos começar entrando em Meu Diário. Clicando nele, vão aparecer todos os livros do Moderna Plus que você tem. Aí você escolhe a disciplina que quer estudar. Eu preciso estudar o que eu vi na aula de Biologia hoje. Clico na capa do livro, seleciono o volume e o capítulo que vou estudar. E abre a ficha do conteúdo desse capítulo. Aqui em Sobre estão as informações gerais de cada capítulo, como os temas, as páginas dos exercícios, as habilidades do Enem relacionadas no conteúdo, os objetos digitais e o que mais for importante de cada capítulo. O Diário de Estudos orienta a começar seu estudo pela leitura do capítulo, depois fazer um resumo do que você entendeu e terminar resolvendo os exercícios do livro. Porque esse é um bom caminho para explorar um conteúdo novo, principalmente quando a gente não domina o tema. Mas você não é obrigado a seguir essa aula de Deinão. Por exemplo, se preferir começar pelo resumo ou pelos exercícios, tudo bem. Ou se decidir ler o capítulo e não fazer o resumo do que você entendeu, tudo bem também. Mas eu sigo as orientações do Diário de Estudos e começo lendo o tema da última aula. Então eu clico em Leitura e sempre aparece uma orientação diferente para me ajudar a ler cada capítulo. Aí depois de ler o tema, eu registro o meu desempenho, marcando se entendi tudo, se devo estudar mais em outro momento ou se preciso esclarecer alguma dúvida. Como eu entendi o conteúdo durante a leitura, marco aqui e clico em Salvar. E passo então a etapa de resumo do tema para fixar bem o conteúdo. Se os seus resumos ajudaram você a entender todo o conteúdo, você clica em Entendi. Mas se falta estudar algum conteúdo para terminar o seu resumo, ou se tiver que continuar estudando em outro momento, então você pode clicar em Estudar Mais. E aí abre uma orientação nova junto com a caixa de texto para você anotar o que precisa fazer e marcar quando vai completar essa etapa do estudo. Por exemplo, eu defini um dia fixo por semana para estudar cada disciplina. Eu estudo Biologia todas as terças-feiras, às duas horas da tarde. Marco o horário aqui. Salvo o meu lembrete. Ele fica nessa lista aqui. Para você receber o lembrete na hora que você marcou, você só precisa ter o aplicativo no seu celular. É simples. E tem mais. Você pode marcar para esclarecer uma dúvida do conteúdo. Por exemplo, durante a etapa de exercícios, teve uma questão que eu não consegui resolver de jeito nenhum. Eu juro que eu tentei, viu? Então eu clico em Esclarecer, anoto a minha dúvida na caixa de texto. E marco com um lembrete e o dia e a hora da próxima aula para eu resolver essas dúvidas com o professor. Pronto! Salvo a minha dúvida e no dia marcado eu recebo esse lembrete no meu celular. Ah! Você também pode entrar no diário de estudos diretamente do lembrete no seu celular e atualizar o seu desempenho no capítulo. Quando você entender todo o conteúdo de um capítulo, vem em Sobre e marca Entendi. Salva e o diário de estudos atualiza na hora o seu rendimento na disciplina. Quanto mais você estuda com o diário de estudos e quanto maior o seu desempenho na disciplina, mais superpoderes você ganha. O meu objetivo é chegar no poder de manipulação do tempo e do espaço. Para isso, eu vou seguindo as orientações do diário de estudos. E em meu rendimento, eu vou acompanhando o meu desempenho. Eu vou chegar lá. Me aguarde, dona Biologia! Agora deixa eu ir lá porque está na hora de eu estudar química. Bom estudo, pessoal! Falou, tchau! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL